Nessa perseguição policial que acabou tendo desfecho no Novo Reino Nesse sequestro lá no Novo Reino, meu povo querido do Amazonas Olha, a gente vai ficando por aqui, amanhã a gente volta às 10h30 Aguardo todo mundo, um beijo no coração, tchau, tchau, meu povo Alô Amazonas, oferecimento do Boaços da Amazônia Muito boa tarde, Brasil Começando mais uma cabeça sua aqui na nossa rede TV, não é? E olha, como nós temos, como sempre, não é?